E o que é que o senhor queria, qual era a sua estratégia naquela entrada do Mancha, no lugar do Edmilson, o que é que o senhor planejava naquele momento? Bom, fez duas perguntas, eu vou responder a primeira, que eu acabo esquecendo. É lógico que o jogo foi importantíssimo para nós, nós precisávamos dessa vitória, precisávamos dos pontos, porque o que a nossa equipe, na verdade, precisa realmente é ganhar confiança. E isso, a cada jogo que passa, a gente sente isso. E alguns jogadores já estão bastante confiantes, dando uma resposta positiva, mas alguns outros ainda oscilam e a gente precisa ter esse equilíbrio para que a equipe encare melhor e consiga manter o mesmo nível de atuação durante 90 minutos. O Fluminense estava trocando muito passe na frente da nossa área, ele precisava de um jogador mais agressivo para tentar controlar essa posse do bolo do Fluminense ali. E ao mesmo tempo o Mancha é um jogador que tem demonstrado, ele fez isso contra o Santos, fez isso contra o Santa Cruz. Além dele dar a proteção, ele é um jogador que chega muito bem na área, então compensaria a saída do Edmilson e a passagem do Diego para a posição de atacante. Professor, a substituição do Serginho, ele sentiu o câimbra, na hora que o senhor ia providenciar essa substituição, porque ele estava caminhando de campo, ele saiu do Fluminense, uma doxa fria. Ainda bem que o talento do Diego Souza livrou a pele também do Belém, que a torcida estava pegando no pé. Pois é, contingência do futebol, o Serginho, ele estava sendo monitorado. Quando ele caiu, eu olhei logo para o médico e ele fez o sinal que ele estava bem. Mas eu imediatamente mandei preparar aqui o Ronaldo, porque eu já sabia que ia acontecer. Eu trouxe o Ronaldo para entrar e acontece. Também que me deu tempo de voltar atrás e fazer uma outra substituição. Mas ali, visivelmente, o que eu queria era manter a agressividade da marcação na frente da nossa área. Oswaldo, boa noite. A forma que o esporte tomou, o gol de empate, é aquela forma que a ducha de água fria, que tira a confiança. Então, queria que você falasse um pouco sobre a vitória desse ponto de vista de turbinar a confiança do elenco. O time tinha sofrido o baque com o gol de empate. Teve esse gol da vitória para turbinar a confiança, principalmente porque o time está na zona de rebaixamento. E, além disso, também queria que você falasse sobre o próximo jogo, já que não vai ter o René. E a gente sabe que existe uma carência do lateral esquerdo no elenco. Essa reação já contra o Atlético Mineiro aconteceu também. Naquela ocasião, com mais tempo, teve um tempo todo de jogo, mas eram dois gols e nós conseguimos marcar. Hoje, o tempo era menor, mas mesmo assim o time não se abateu e conseguiu reagir e teve forças para empatar. A saída do René, eu vou observar. O jogador que tem entrado algumas vezes é o Rodney. É um jogador que tem um bom sentido de marcação, faz bem do lado. Então, eu vou prepará-lo e, possivelmente, ele deve jogar no lugar do René. Obrigado, João. Ainda em cima da seleção do René e do Rodney, por não ser um jogador de marcação mesmo, faz bem a marcação, mas não é a principal função dele. Você estuda, talvez, a possibilidade de entrar com três zagueiros, já que você ganhou o Ronaldo Alves, ou você não pretende investir? Vai entrar um jogador para fazer a função dele, como aconteceu no caso do Xavier. Boa noite. Logicamente, em volta da sua experiência em futebol, o que a questão fica dessa partida? Cada jogo tem sua história. E o esporte hoje, com o Diego ali jogando de referência no time do jogo, disputa a bola e consegue fazer esse gol da história do esporte, o que a questão fica dessa partida? Para os jogadores e também para a torcida? O Diego é um jogador que tem uma característica diferente, um jogador realmente diferente. Experiência e com muito talento. Já fizemos isso em outras partidas, de colocá-lo mais adiantado. Hoje, felizmente, deu certo. Outra vez, não deu, mas hoje acabou saindo dos pés dele e a jogada do golo. Então, é claro que isso é muito bom para todos nós aqui. Premia esse grupo, porque é um grupo muito trabalhador. Esses meninos não merecem estar nessa posição no campeonato. Todo mundo aqui se aplica muito, todos eles. Nós reconhecemos que estamos numa situação difícil, mas se não formos estimulados, não vai melhorar não. Nossa torcida precisa reconhecer isso. Muitos times passam por momentos de dificuldade na competição. Eu acho que a função do torcedor é estimular, incentivar. Porque eu garanto que aqui todo mundo é sério, todo mundo é pai de família, todo mundo está querendo o melhor para o esporte. Não tem ninguém aqui de brincadeira. Então, eu acho que o estímulo é o mínimo que nós temos que dar para esses jogadores. São eles que estão aqui, são eles que vão jogar o campeonato. E eles precisam ser estimulados. O René, por exemplo, que foi vaiado, eu vi o ano passado jogar muito bem. Fazer golaço e ser muito ovacionado aqui. Se passa um mau momento é porque ele é um ser humano. Ele é uma pessoa com coração e cérebro. Por isso, sensível a qualquer tipo de modificação no comportamento. Algumas pessoas são mais, outras são menos. Se fosse uma bateria de automóvel, era só trocar que ia funcionar do mesmo jeito. Mas não é. Então, nós temos que ter essa compreensão. Porque um jogador estimulado, ele é muito mais presente que um jogador vaiado. Oswaldo, aqui é prévio. Bom dia. Você está recebendo aí o Rogério e o Ronaldo. Esses dois jogadores chegam para você. Você tem como, a partir de agora, dependendo do estado físico de cada um, eles chegam para ser também titulares? Provavelmente. Provavelmente. Vamos ver. Eu gosto muito dos dois. Reconheço a qualidade. Vai depender só do desempenho no treinamento. Mas a possibilidade de iniciar jogando quando puder. O Rogério, por exemplo, não pode contra o São Paulo. O Ronaldo, eu sei, que vem de uma fontuzão de muito tempo. Então, os testes dele e o treinamento têm sido muito proveitoso. Ele tem trabalhado bem. Nós vamos acompanhar e ver o que vai ser possível fazer. Oswaldo, você ficou preocupado quando o Levi lançou o Giovanni no jogo. Ele inverteu e colocou o Wellington lá na lateral direita. Ele trouxe o Giovanni para o jogo, que é o lateral esquerdo de ofício. E muitas vezes eu vi o Giovanni lá na frente, sendo valendo a surpresa. Você ficou preocupado com esse lado esquerdo, ou melhor, direito de defesa. Inclusive, o gol do Magno saiu por ali. Eu fiquei preocupado, tanto que eu fiz a modificação. Como entrou um jogador descansado lá. Eu coloquei o Lênis bem cedo no segundo tempo, exatamente para isso. Para acompanhá-lo na marcação, para evitar. O gol, acho que foi daqui, né? Fui do lado de cá, o Magno recebeu a bola. Juntos no meio e driblou para lá. Não foi daquele lado lá que aconteceu a jogadora. Depois eu vou ver melhor, mas eu acho que sim. Acho que foi o Magno driblou do meio para o lado esquerdo. Oswaldo, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor descrevesse as características desses dois jogadores, do Ronaldo e do Rogério. O Auro, eles... O Auro, pessoal. Auro. Ok, vamos continuar a pergunta, desculpa o senhor. O Ronaldo e o Rogério, como vocês pretendem, como o senhor pretende utilizar essas características dentro da sua equipe? E o Rogério, por que ele não pode jogar contra o São Paulo? Porque ele é jogador do São Paulo, por enquanto. O Rogério é um jogador intuitivo, veloz, que eu vi muito bem recentemente no São Paulo. Entra na área, faz gols, dribla, bate bem na bola. O Rogério é um jogador que tem características bastante úteis, que vão, com certeza, nos ajudar. O Ronaldo eu conheço de mais tempo, vi jogar pelo Náutico bem. Um zagueiro firme. É líder. Fala. Então, a gente está precisando muito dessa comunicação. A gente perdeu um pouco com a saída do outro Oswaldo, do Henrique, do colombiano. Então, eu acho que ele vai ser também muito útil nesse aspecto. Representar aquilo que eu quero dentro do campo. Muitas vezes a palavra fica faltando um pouco e o Ronaldo tem essa característica. Obrigado. Boa noite. Você falou logo no começo da coletiva, você veio crescendo confiança. E essa vitória é importante, porque é para dar confiança no time. Alguns jogadores já têm essa confiança, outros mesmo. Você vai ter um jogo agora para o São Paulo, no Morumbi, que historicamente é um jogo complicado para o esporte. O esporte, qual você tem ideia, muito empatou jogando no Morumbi. Qual o peso de um bom resultado lá no Morumbi? E o que é que você considera um bom resultado? Enquanto o São Paulo no Morumbi, um empate seria um bom resultado? Ou, pela circunstância do esporte, se forçar na tabela, só a vitória seria um bom resultado? Olha, toda vez que eu vou para um jogo, eu vou pensando em ganhar. Agora, é lógico que a gente tem que respeitar o adversário e saber o momento que você pode tentar ganhar a partida. São Paulo é um time muito qualificado. No Morumbi é um time muito difícil de ser batido. E nós temos que trabalhar nesse sentido. procurar, posicionar e utilizar as situações de jogo para tentar vencer a partida. Esse é o pensamento principal. Obrigado, pessoal. Muito bem. Este, portanto, foi o técnico do esporte, Oswaldo de Oliveira. Passando a programação do esporte, amanhã, 13h30 da tarde, tem a reapresentação. Obrigado, pessoal.